Dá-me um beijinho. É o título do poema de hoje. Olho para os teus lábios, eles chamam os meus. São golosos e sábios por serem os teus. Meigos e ternos falam sentimentos. Duradouros e ternos, repuxados e lentos. Lábios carnudos, de toque suave. Diálogos mudos que deixam saudade. Vence a distância e a bravura do caminho. O amor tem importância. Dá-me um beijinho. Se gostaste, ajuda-me a partilhar este poema. Obrigada. Até à próxima.